Olá, está no ar uma edição especial do Plantão Olé do Brasil. O dia 25 de outubro é de festa e alegria. Uma das revelações do Brasileirão faz aniversário nessa data. O garoto Paulo Baia está completando 116 anos e o Olé do Brasil traz uma reportagem especial em homenagem ao maior craque do futebol mundial depois de Pelé e Ricardo Bueno. Confira! Estamos em Juiz, cidade localizada a 318 quilômetros de Porto Alegre, onde nasceu um dos maiores gênios que o futebol já viu, Paulo Baia. Tudo começou nesse campinho, apelidado de Arena Paulo Baia de Munique, onde em 1922, Baia deu seus primeiros chutes. Daqui, o pequeno Baia desfilou sua categoria Garbo e Elegância em grandes clubes brasileiros. Quando o Brasil tornou-se pequeno para tanto talento, Paulinho resolveu buscar novos desafios e conquistou o mundo ao lado de grandes ídolos do futebol, como Pelé, Maradona e Birubiru. Como se não bastasse, Baia ainda conquistou a Bola de Ouro por sete vezes consecutivas, marcando de vez seu nome na história do futebol mundial. Bela história, não é? E para comemorar, uma grande festa está acontecendo agora na cidade natal de Paulo Baia, mais precisamente no Clube Highlander. A comemoração já conta com a presença de mais de mil convidados, como conta a nossa equipe de reportagem que está agora, ao vivo, no local. Pessoal, como é que está a festa aí? Olá, Diego! Infelizmente, ninguém da imprensa foi autorizado a entrar no evento. Mas o Olé do Brasil traz imagens exclusivas, feitas por um cinegrafista amador, que mostram que a festa já está bem animada. Ela conta com atrativos como o open bar de remédios, espaço para soneca e ainda o DJ Alzheimer, que está comandando o som com os maiores sucessos da jovem guarda. A expectativa é que pelo menos 42,3% dos convidados continuem vivos até o final, que seria um número espetacular para uma festa tomada por pessoas da terceira idade. Alberto McLaren, para o Olé do Brasil. E a informação de um momento que chega é que muitos jogadores são esperados na festa. Emerson Sheik terá uma barraca do beijo, Richarlison fará uma apresentação de dança do ventre, e Cris e Felipe Melo farão uma demonstração de artes marciais. Apesar da importância de Paulo Baer, alguns jogadores renomados não poderão comparecer. Valdívio e Ganso sentiram a coxa na van que os levavam para a festa. Já Rogério Sene, apesar de sair adiantado, perdeu o aniversário, já que o evento é patrocinado pela pênalti. Paulo Baer, os nossos parabéns. Feliz aniversário da equipe do Olé do Brasil. E fique com a nossa homenagem a este menino de ouro. Até a próxima e um grande abraço. Aê! Parabéns! Aê! Parabéns! Parabéns!